Olá, eu sou a Michele Alves e, sob a orientação do professor Sérgio Ricardo Matheus, desenvolvemos o trabalho Os Efeitos da Posição Prona em Indivíduos com Insuficiência Respiratória por COVID-19 e não em tubatos. A COVID-19 é uma doença infecciosa que afeta o sistema respiratório causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela deflagrou uma pandemia com início em 2020. A manifestação clínica da doença varia desde a sintomática até a sua forma grave, que desenvolve insuficiência respiratória aguda e até a síndrome da angústia respiratória aguda. Apesar de uma pequena taxa dos indivíduos infectados desenvolverem a forma grave da doença, logo observou-se uma insuficiência de leitos com aposta de ventilação mecânica. Então, o objetivo desta revisão sistemática é identificar os efeitos da posição prona no tempo de internação, na taxa de intubação e mortalidade em pacientes não intubados com insuficiência respiratória por COVID-19. Nós realizamos uma revisão sistemática. As buscas foram feitas de fevereiro a junho de 2021 e utilizamos estas sete bases. Realizamos também a avaliação metodológica dos artigos incluídos, utilizando as ferramentas Estrobe e Escala Pedro. Todas as etapas da revisão sistemática foram realizadas por dois avaliadores independentes por meio da plataforma REIAM. Aqui estão os nossos critérios de elegibilidade. Inicialmente, encontramos 2.787 artigos e, após a análise de duplicatas, leitura de título e resumo e aplicação de critérios de elegibilidade, nós incluímos 12 artigos, sendo estes 9 estudos de coorte e 3 ensaios clínicos randomizados. A nossa análise descritiva. Nós observamos um tempo médio de duração da posição prono de 5,45 horas. Na taxa de intubação, observamos uma redução de 8,52% no grupo que pronou, assim como na taxa de mortalidade, encontramos a mesma redução. Porém, no tempo de internação, observamos uma maior duração de internação dos pacientes do grupo de intervenção. Alguns autores discutem que esse maior tempo de internação é por conta da maior sobrevida destes pacientes. Na análise metodológica, nós encontramos uma média de 15,6 pontos na pontuação strobe e na Pedro, 5,6 pontos. Bem, alguns pontos são importantes serem levados em consideração para analisar os nossos resultados. O primeiro deles é que a maioria dos nossos artigos incluídos foram estudos observacionais, onde variáveis importantes para o efeito da posição prono não puderam ser controladas. Algumas variáveis dessas. Decisão de intubar ou não e quando intubar, o tempo de permanência em posição prona, os critérios de definição de quem pronar ou não e o tipo de suporte ventilatório ofertado aos indivíduos. A título de comparação, trouxemos outra revisão sistemática, que influiu 16 estudos, e encontrou uma melhora significativa dos índices de oxigenação dos pacientes que pronaram, porém ainda não encontraram efeitos clinicamente relevantes que puderam ser associados com essa melhora. Outro achado, também corrobora com a nossa revisão sistemática, é que a pluralidade de suporte ventilatório ofertado aos indivíduos impossibilita separar o efeito exclusivo da posição prona em pacientes com Covid-19 e acordados. Concluímos, então, que apesar dos fortes indícios do benefício da posição prona na oxigenação de indivíduos com insuficiência respiratória por Covid-19 já demonstrado na literatura, seus efeitos clínicos ainda não estão muito claros. Mas com base nos achados deste estudo, nós podemos afirmar que a posição prona em pacientes acordados é segura e parece ter um efeito protetor da necessidade de intubação e na taxa de mortalidade, mas é claro que é necessário novos estudos intervencionais randomizados e com as variáveis controladas para que podemos esclarecer melhor os efeitos dessa intervenção. Nossas referências. Obrigada. Obrigada. Obrigada.